Em parte é minha culpa querer se envolver no problema É minha responsa fazer os meus bang render Cara feio assusta só quem não entende o esquema Moeda de troca, plaquetes de nota, dinheiro Fica o conceito de nascença só na bola do olho pai Deu pra notar que é diferente paralelo e conta a cena Fiz sem comentários vai De cada um com a sua sentença muito mano meu nascer de povo Vietnã carai Vida é caixinha de surpresa e quando cê não pensa em nada mais É que essa porra sai E de onde vem tanta frieza o que explica? Vi pegadas no meio da selva sei bem onde dá essa trilha Não quebra a cabeça onde a maldita peça só encaixa num quadro onde alguém atira São ossos do ofício só rasga na carne quebrando alguns ossos contra o prejuízo Viver nesse hospício não ser um covarde Já que se aproxima ao dia do juiz Que meu senhor proteja Quem estiver comigo Na melhor vai cantar A nós busca pode passar sem esquecer os amigos Se for pra ser que seja Não é querer ser bandido É tão fácil falar só fica pra trocar os louco resolvidos Gritar de longe não vale Quebrar numa viela e veja como é Onde ninguém te escuta A polícia é covarde A justiça é comprada e faz o que quiser O menor dobra a esquina perguntando as horas Quem vem daqui de longe sabe que é migué A vítima nunca entende Pra escapar demora É assim que segue o baile como o diabo quer É Me diz quem não se cansa dessa ladainha No limite da linha do ter ou não ter Sem esperar que eu tô sem tempo eu faço a minha Se não tem nada nem ninguém pra que viver Já faz um tempo que eu falo a bruxa tá solta É redundante mas num tempo onde morrer Peixe que fala sempre morre pela boca Uns contam história outros ficam pra fazer Que meu senhor eu proteja Quem estiver comigo Na melhor vai cantar A nós busca pode passar sem esquecer os amigos Se for pra ser que seja Não é querer ser bandido É tão fácil falar só fica pra trocar os louco resolvido Linha de frente é combate Resumo é debate Bom pra esclarecer Sem boi pra cão que só late O pitibu te morde Aqui só reza forte e pode proteger Toda rua fica escura São várias quebradas em todo canto O couro come a rame lá pra ver Rap é pra sujeito homem Assim como é o crime Não tem margem de erro nem tem pra perder Só uma comparação Uns manos meus que não aguentam mais São várias fitas pai Queremos condição Só tem pobre atrás das grades Mas plenário segue sempre cheio de ladrão Um dia cansa ser otários É triste mas é o que é só papo de visão Ainda cochila sonhando com a paz Mas é tarde demais Tamo na guerra irmão Que meu senhor proteja Quem estiver comigo Na melhor vai cantar Nós busca pode pá Sem esquecer os amigos Se for pra ser que seja Não é querer ser bandido É tão fácil falar Só fica pra trocar os louco resolvido OUIVIDO OUVIDO